O estudo de cientistas americanos se baseia em medições de precipitação e do comportamento das nuvens. A pesquisa foi divulgada pela revista científica americana Science. Segundo um pesquisador, com o aquecimento, as tempestades elétricas ficarão mais explosivas. Usando modelos climáticos, os cientistas descobriram que cada grau a mais na média global da temperatura do ar pode representar cerca de 12% mais quedas de raios. Se as temperaturas aumentarem 4 graus Celsius até o fim do século, isso representaria um aumento de quase 50% nas ocorrências. Em todo o mundo hoje, são 25 milhões de descargas elétricas ao ano.